Bom, essa aqui é do... Ela tá tomando um suco, um refrigerante, alguma coisa assim. Eu imagino que você acrescentou, né, algumas que a gente chama de partículas, né, no Photoshop. Você tem um pincel de partícula, você vai manualmente fazendo os pontinhos. Como é que você faz pra esses efeitos mais de textura e de coisas aleatórias? Bacana. Cara, eu não uso sempre. São algumas situações bem pontuais que eu uso esses esqueminhas aí. Nessa foto e na maioria dos outros, eu procuro geralmente imagens que são overlay, né, lá no Google. Sim, sim. Ou png, dependendo se for uma folha caindo, se for pássaro e tal. Mas nessa situação aí, eu procurei lá por partículas overlay ou por sparkles, também funciona bastante o overlay. E aí eu achei uma imagem que eu achei que casava. Nessa foto eu coloquei a imagem em cima, usei lá o modo de mistura. Eu não lembro qual que é agora, acho que é o screen, né. Não lembro em português. Sim. E aí eu vou utilizando a máscara, vou tirando de alguns lugares, colocando em outros pra deixar essa sensação mais natural. E um ponto importante também que quando eu vejo o pessoal praticar isso aí, acaba esquecendo bastante, é de considerar a profundidade quando coloca essas partículas. O pessoal geralmente coloca e todas as partículas estão perfeitamente focadas e iguais. Muitas vezes o grande jogo é você fazer ali camadas diferentes e colocar níveis de desfoque gaussiano diferentes, porque deixa mais natural, né. Parece que uma partícula tá mais pra frente, outra tá mais pra trás. Deixa o efeito mais fluido, né. Isso é uma dica até legal pro pessoal. É uma dica maravilhosa, eu nunca tinha tentado pra isso. De fato, a gente pode usar várias camadas e combinar desfoques diferentes pra dar profundidade. Muito bacana isso.